A polícia, como sempre, agiu rápido na manhã desta quarta-feira aqui em Aracatuba. Bom dia. A gente fazia patrulhamento pelo bairro Santana e pela rua Manoel Pente da Cruz. A gente avisou que o diretor estava enrolado sobre o cano e dava para perceber que havia alguns objetos. De imediato a gente já abordou o indivíduo e a atitude dele já foi suspeita. Ele ficou meio cravado, já não sabia explicar os pertences, que eram duas TVs, tinha joias, tinha dinheiro, tinha secador de cabelo, tinha produtos aí de beleza e eu mesmo não sabia informar onde tinha conseguido. Aí já indagado sobre o fato, ele assumiu a autoria do furto e informou a residência que havia sido encurtada. Foi pela rua aí da Ban. Que bairro que é? É Próximo Centro. E ele já possui passagem? Sim, por furto. Agora ele vai ficar guardado? Sim. 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 Obrigado.